Olá! Se você tem interesse de estar anunciando a sua marca aqui nos nossos vídeos, não perca seu tempo. Vem ser um parceiro do canal no Caio da Noite. Eu estou deixando aqui o contato por e-mail e telefone. Não perca seu tempo. Entre em contato e garanta já a sua parceria. Mesmo aquele de coração puro que a noite faz as suas preces pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Com um rosto entre as mãos de minha mãe, que buscava resgatar meu pai, que nitidamente estava imerso na escuridão do assombro e do medo, seus olhos aparentemente voltaram e ficaram mais lúcidos, e sua afeição se suavizou. De canto, eu observava e assistia toda a cena assustado. Quando se recompôs, a primeira coisa que fez meu pai foi correr para a porta e trancá-la, que até então estava destrancada. Logo depois, foi a todas as janelas conferir se estavam igualmente trancadas. — Pelo amor de Deus, Zé, o que aconteceu? — perguntava minha mãe insistentemente. Recuperando o fôlego e abaixando a ansiedade, meu pai ia começar a falar. Quando de canto de olhos me viu, todo assombrado com os olhos cheios de lágrimas, prestes a chorar, então ele lançou o olhar para minha mãe, desesperada também, e percebeu o estado em que estávamos todos ali, no estado em que todo aquele assombro estava nos deixando. Pois assim como a felicidade afeta a família, os assombros e os sustos igualmente o faz. Ele foi até mim, me pegou no colo e me abraçou, enquanto falava ao meu menino. Com o rosto colado no seu peito, comecei então a chorar abafado. — Não foi nada, calma, o pai só se perdeu no mato, agora está tudo bem, calma, meu menino, calma. Mas eu sentia o batimento acelerado de seu coração. Não estava nada bem. Quando meu pai, que há pouco estava apavorado, consegue por fim me tranquilizar, me deixando, de canto brincando, com meus brinquedos, foi para a cozinha conversar com a minha mãe. Eu lembro de ouvir sussurros e reações espantadas. Parecia que eles estavam horrorizados com alguma coisa. Enfim, a minha intuição estava certa. Mas eles conversavam tão baixinho, não conseguia escutar nada. Naquela mesma noite, lembro de acordar num enorme susto, com um estrondo dentro de casa, no meio da escuridão. E logo percebi que uma fresta se abria na janela, que deixava a luz da noite clarear a meia-luz o cômodo. Era meu pai tropeçando na mochila para espiar pela janela. Alguns dias se passaram e eu, criança, continuei a ler os comentários. Meu pai sempre chegava em casa antes do pôr do sol. Quando ele vinha, era normal que eu ainda estivesse brincando no quintal de barro com os meus castelos de terra e cavalinhos. Mas depois daquele acontecido, assim que ele chegava, a primeira coisa que meu pai fazia era nos abraçar e nos levar para dentro de casa e trancar todas as portas e janelas, antes do cair da noite. Uma bela noite, já tendo meu pai chego em casa e tomado banho, estava brincando comigo, quando minha mãe vem da cozinha com um pano de prato no ombro. O gás acabou, Zé. A comida ainda estava toda por terminar. E então, ele sugeriu terminar a cozinhar no fogão a lenha, que tínhamos do lado de fora da casa. Meu pai nitidamente estava bem desconfortável com aquela ideia. Mas era o fogão a lenha, ou todos ficaríamos com fome. Abriu a porta, acendeu as luzes do lado de fora e foi checar o fogão a lenha. Minha mãe esperava comigo na porta de entrada. O fogão estava ótimo para o uso. Só havia um problema. Não tinha lenha cortada para queimar. Meu pai andou em volta da casa e juntou alguns gravetos e pedaços de galhos secos. Mas não dariam para durar nem dez minutos de chama. Eu vi meu pai suspirar fundo, segurar com as mãos e apertar o cordão de crucifixo em seu peito, empunhar seu machado e se mandar para o meio do mato com a sua lanterna de luz amarela. Minha mãe e eu ficamos dentro de casa, aguardando meu pai, que tinha trancado a porta por fora. O que eu soube que me foi contado anos depois é que quando meu pai caminhava a passos inseguros rumo a uma árvore seca que ficava num raio de mais ou menos uns 60 metros de onde ficava a nossa casa, ao clarear a sua lanterna, bem muito, muito distante a se perder no breu, uma luz veio em sua direção iluminando de lá para cá. Meu pai parou e desligou a sua lanterna e ficou observando de onde estava. A luz se movia por entre a mata como que alguém caminhava segurando uma lanterna. Aquela luz vinha da direção da colina, por isso estava bem mais elevada em relação à posição do chão em que meu pai estava. A luz, ora ou outra, sumia entre os arbustos e troncos de árvore e depois tornava a surgir. Meu pai, bem desconfiado, liga a sua lanterna novamente e percebe que a outra lanterna que estava distante se apaga, como se tivesse notado só agora a sua presença. E do outro lado, alguém permaneceu parado. A brisa fria da noite, mal iluminada, fez meu pai ter um senso de urgência e fazer o que viera para fazer ali, cortar lenha. Com boas machadadas, meu pai cortou as lenhas e foi-se embora para casa retornando, com os braços cheios dela, juntamente segurava seu machado. Meu pai caminhava e inevitavelmente lançava olhares nervosos às suas costas, de onde a luz, que antes estava acesa, agora permanecia apagada. Quem diabos estaria andando no meio da mata uma hora dessas da noite? E ainda mais vindo da colina? Seria o velho? Não é possível que fosse. Se ele de fato é tão idoso como falam, não se espera que tenha uma disposição dessas. E além do mais, para que estaria caminhando uma hora dessas? Meu pai balançou a cabeça, como quem queria se livrar dos pensamentos. Já tenho problemas demais para lidar. Voltou para casa e acendeu o fogão a lenha. E ficou sentado no batente da casa, comigo sentado no seu colo, enquanto minha mãe preparava a janta. Eu tentava interagir com ele, mas ele me dava meia atenção, pois seus olhos estavam perdidos demais na silhueta escura da colina, contra o céu azul anil e estrelado. Ao final do preparo, levamos as panelas para dentro e fechamos a porta. Por fim, jantamos. Ainda naquela noite, enquanto caía no sono, mais uma vez lembro de ver meu pai olhando pela janela. Lá passou uns longos minutos, até que minha mãe o chamasse. Algo passava por sua cabeça, e eu, naquela idade, jamais imaginava o que era. Enfim, aquela noite se foi. Uma outra noite chegou, e em meio a uma noite tranquila, como qualquer outra, brincávamos meu pai e eu na sala, quando um uivo, vindo bem distante, pôs meu pai em estado de alerta. Os olhos saltando, e o pescoço enrijecido, com suas audições aguçada. Ouviu isso Maria? O que tens é até cachorro uiva. Isso não foi um cachorro. Meu pai me deixou sentado no chão, e correu de novo para a janela, onde ficou pelos próximos vinte minutos. Minha mãe observava a cena, com uma certa apreensão. Ela parecia não querer acreditar no que quer que fosse, e eu, perdido no meio daquela situação estranha. Foi quando ouvimos um outro uivo, que ressoou dentro da casa, a uma distância de aproximadamente uns cinquenta metros. Meu pai estofou o peito, e foi até o armário, sobre o qual tirou uma espingarda, e uma sacola de munição, por espanto da minha mãe. Há quanto tempo você tem isso, Zé? Maria fica aqui dentro, com Samuel, e não saia por nada. — Pra onde você vai? — E a porta fora viu meu pai sair para o ar frio, daquela clara noite de lua cheia. Me atirei nos braços de minha mãe, e choraminguei. Ela correu até a porta e a fechou, e então foi até a janela, feita uma brecha na cortina, para espiar. — Dessa vez, o coração que pulsava agitado era o de minha mãe. Mas o sentimento, no entanto, agora era outro. Era o desespero. Por detrás das paredes, pude ouvir o meu pai bravo, esbravejando. — Você tem o mundo e o inferno para atormentar, besta do cão. — Mas se chegar perto da minha casa e da minha família, você vai descobrir o gosto da morte. Vi ele dar pelo menos duas voltas em torno da casa, e a espingarda em punho carregada. E nos olhos, a bravura de um legítimo homem nordestino, que faria de tudo para defender a sua família. Meu pai estava lá, no meio do breu, com a espingarda em punho, preparado para abater qualquer que fosse o responsável pelo Ivo. E nos olhos, vamos lá, no meio do breu. E nos olhos, vamos lá, no meio do breu.